Os melhores momentos de Packers e Broncos são oferecimento do NFL Game Pass. Bola no alto, começando a primeira campanha ofensiva. Russell Wilson e o Denver Broncos, terceira para sete. Wilson, drop back, faz o passe no fundo do campo com Cortland Sutton. Big play, Denver Broncos. Colocando o time no campo de ataque, segunda para nove. Entrega a bola, não, play action. Russell Wilson faz o passe com o Javonta Williams, ele ganha algumas jardas, fica três jardas da primeira descida. Mais uma corrida com o Javonta Williams, consegue muitas jardas e o first down. Bom trabalho aqui do running back do Broncos. Terceira para onze, depois a penalidade, Russell Wilson faz um passe. tenta encontrar os bloqueadores, não consegue ali. Vai ter que se contentar com o field goal. Will Lutz está lá dentro, 3 a 0. As primeiras pontuações do jogo. É um chute do Broncos. Jordan Love, passe rápido no lado direito, consegue a conexão com Luke Musgrave. First down. Continua com a campanha aqui, terceira para seis. Já no campo de ataque, na linha de 44, Jordan Love estica. A bola, tenta. A conexão com Jaden Reed aparece, Patrick Sertain. Broncos de volta com o ataque em campo. Entrega a bola no jogo terrestre. Mais uma vez, Javonta Williams com o first down. Já no campo de ataque, Russell Wilson tenta fugir da pressão. Passe rápido no lado esquerdo. Samaj Pirine quebra a tackles, consegue muitas jardas depois da recepção. Russell Wilson, passe curto. Cortland Sutton na slant. Coloca o Broncos na linha de 12 jardas. Terceira para sete. Russell Wilson tenta usar as pernas para comprar. Tempo passe. Ele joga fora. Mais uma vez se contentando com o field goal. 29 jardas. Will Lutz está lá dentro. 6 a 0. Para o Broncos. Na metade do segundo quarto, Jordan Love entrega a bola para Aaron Jones. Ele tenta encontrar a lateral. Consegue a primeira descida com o salto. First down. Love, passe curto. Samori Turei consegue aproveitar os bloqueios e converter a primeira descida. Vem Love. Mais um passe na lateral agora com o Aaron Jones. Terceira para 9 aqui na linha de 30 jardas. Jordan Love. Há conexão com Jaden Reed. Não é o suficiente para a primeira descida. 43 jardas para Anders Carlson. Ele vai para o chute. E erra. Nada feito para o Greenway. Packers continua zerado com 40 segundos. Para o final do segundo quarto. Russell Wilson. Consegue fugir do sack. Foge da pressão e encontra Jerry Judy. No lado direito para a primeira descida. Segunda para 3. Broncos. Faz o passe no meio do campo. Encontra. Samaj Pirine. First down. Tem dois timeouts do Denver Broncos. Usa o primeiro para economizar o relógio. Vem Russell Wilson nele. Vai com as próprias pernas. Quebra a tackle. Primeiro descida muito mais para o quarterback do Broncos. Posicionando o time bem perto ali. Dines on. Mais um chute de Will Lutz. 35 jardas. 9 a 0. É o placar parcial. Vamos para o terceiro quarto. Vem o Lutz para recolocar a bola em campo. A primeira posse de bola. Vai para o Greenway Packers. Jordan Lutz. Entrega com o Aaron Jones no lado direito. Ele consegue quebrar a tackles. Consegui 6 jardas nesse avanço. Segunda para 4. Já na terceira descida vem Jordan Love. Tem tempo no pocket. Faz o passe no meio do campo. Consegue a conexão. Com o Donterius Wicks. Terceira para 6. Jordan Love. Vai com as próprias pernas e consegue o first down. Mergulhando para garantir a renovação das jogadas. Segunda para 2. Passe rápido. É o Wicks que faz o passe na trick play. E ele encontra no lado direito o Aaron Jones. Primeira descida. Um bom ganho aqui do Packers. Terceira para 4. Jordan Love. Passe. No fundo da endzone. Nada feito. Procurava o Romil Dobbs. Chute de 29 jardas para o Anders Carlson. Dessa vez está lá dentro. 9 a 3. Na primeira campanha ofensiva do Packers. Na terceira etapa, Russell Wilson. Faz o passe. Encontra no lado direito o Jerry Judy. Primeira para 10. Mais uma vez com o jogo terrestre. Javonte Williams. Steve Farm. Encontra o corredor e vai embora. Acelerando para o first down. Primeira para 10. De novo com o jogo terrestre. De novo com o Javonte Williams. Belos cortes do running back. Mais um bom avanço. Terceira para 4 aqui. Já na red zone. Russell Wilson. Faz o passe no lado esquerdo. Touchdown. Denver Broncos Cortland Sutton. Saindo sozinho na lateral do campo. Para marcar o primeiro touchdown da partida. 16 a 3. Depois do extra point. Jordan Love. Faz o passe no lado esquerdo. Consegue a conexão com Christian Watson. First down. Terceira para 7. Jordan Love. Tem espaço no pocket. Faz o passe rápido. Encontra Jaden Reed no lado esquerdo. Para mais uma primeira descida do Packers. Já na red zone. Segunda para 9. Play action. Jordan Love com bastante tempo. Ele faz o passe no lado direito. Touchdown. Green Bay Packers. Romil Dobbs. A bola disputada com o Patrick Sertain. E o número 87 do Packers faz o touchdown. 16 a 10. Volta o Packers com o ataque em campo. Mais um belo passe. Luke Musgrave. Kareem Jackson. Kareem Jackson. É injetado. Depois dessa jogada. Da partida. Vem o Jordan Love. Faz o passe. No lado esquerdo. Com o Nixon. Dixon. Quarta para 1. E a tentativa do Green Bay Packers na conversão. Vem para o play action. Encontra no lado direito o seu Tyrone. Para a primeira descida e a conversão. Vem o Jordan Love. Mais uma vez agora com o jogo terrestre. AJ Dillon. Encontra o corredor. Passe igual um tanque. Para a primeira descida. Segunda para a 13. Já dentro ali da Red Zone na linha de 15 jardas. Jordan Love. Usando as pernas. Vai embora. Quase chega na linha de primeira descida. Vem para uma quarta descida. Para duas jardas. Green Bay Packers passa. Jordan Love. Touchdown. Green Bay Packers. Jadon Reed. A bola vai nas mãos do Romy Dobbs. E depois o Jadon Reed consegue pegar a sobra. Vem Broncos. Pela primeira vez aqui atrás do placar nessa partida com 7 minutos e 45. Segunda para 5. Russell Wilson. Ainda no campo de defesa ele consegue a conexão com Jerry Judy. Primeira descida e muito mais. Vem Broncos. Vem Broncos. Já na linha de 35 do campo de ataque. Uma terceira para 6. Russell Wilson. Quase é derrubado. Mas consegue voltar. Para a linha de scrimmage. chute de 52 jardas. Will Luntz. Está lá dentro. O Denver Broncos recupera. Há vantagem no placar. Vem Jordan Love. Precisa de um field goal para recuperar a liderança. Faz o passe para AJ Dillon. Quebra tackles. Absorve o contato. Vai embora. E coloca o Packers. Muito perto. Da linha de field goal. Terceira para 20. Depois da penalidade. Jordan Love. Precisa. Achar alvos no fundo do campo. Ele faz o passe. E a interceptação. Denver Broncos. PJ Locke. Com a interceptação. Que fecha. A partida. O Russell Wilson. Na última jogada. Pendura a bola para o tempo passar. E é final de jogo. É a segunda vitória do Denver Broncos. O Green Bay Packers. Sai da semana 7 também. Só com duas vitórias. E é isso meus amigos. Afão Martins. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.